Bom, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu tô aqui novamente com o Scam pra continuar a nossa nova jornada aqui no game que chega hoje ao episódio de número 10. Pois é, se você perdeu algum dos episódios aí, tem uma playlist aonde você pode assistir o episódio perdido ou se é novo e caiu de paraquedas, assista desde o início pra ver toda a nossa jornada até aqui e não ficar perdido aí, tá? Bom, hoje temos um episódio importante porque no vídeo anterior nós terminamos o nosso carro como vocês podem ver aí, terminamos a montagem, camuflagem dele do jeito que eu queria deixar que esse aqui é o veículo que eu montei do zero. Encontramos um chassi abandonado com um motor e montamos isso aí, um carro preparado pro Apocalipse. É, eu queria ter um carro montado do zero, né, pra deixar na série a montagem de um veículo completinho principalmente porque tem muita gente nova no Scam que tá assistindo a série e já aprendeu basicamente como é que faz pra montar um carro. E hoje eu quero comprar a nossa Ranger, que eu nunca tive, é um veículo que eu nunca tive no jogo e eu quero ter ela, um carro montado e a moto. E aí chega de veículo, a gente já tá com os veículos que eu queria ter. E também é uma grande desculpa pra farmar recursos em área militar que dá muito dinheiro, ou seja, eu preciso de dinheiro, eu sou obrigado aí nesses lugares pra conseguir grana pra comprar os veículos, comprar armas, entre outras coisas que eu precise e que eu acabe não encontrando, tá? Deixa eu mijar o que o meu personagem tá querendo já. Então hoje a gente vai tentar bater os 340 pontos de fama, tô com 331. Acabei de pegar mais um pontinho, né, que eu fui pegar combustível ali de moto. Inclusive já vou até pegar aqui o combustível. Vem pra cá. Vamos arrastar pra cá. Eu fui de moto mesmo, mas eu tenho que encher o combustível. Tem 2 galões de combustível maior dentro do carro, tá? Mas deixa esse combustível caso acabe. Por quê? Porque hoje eu tenho que fazer pontos de fama, automaticamente tenho que matar zumbi, tenho que explorar, tenho que fazer diversas coisas aí pra subir essa pontuação. Então eu vou vir nessas áreas militares aqui de baixo, ó. Dá uma explorada nessas áreas. Aqui tem, acho que tem sentinela, tem bastante zumbi perigoso, tem bunkers pra cá, pra baixo. Não sei se isso aqui é uma pedreira, o que é isso aqui. Vamos passar ali pra ver. Enfim, a gente vai explorar essa área em busca desses pontos. Acabei de ganhar mais um ponto, só por estar vivo. Muito obrigado aí, jogo. E vamos pra lá. E hoje eu vou só de pistolinha, tá? Que é uma coisa que vocês estão me pedindo aí faz um tempão. Blake, vai só de pistola pra ter mais espaço pra loot. Pois é, eu não curto, mano. Eu gosto de jogar com a minha arma ou com duas armas, com a minha arma pesada. Se não tiver espaço, dane-se. O que importa é que eu gosto de jogar desse jeito. Mas hoje eu vou fazer um favor aí pra vocês que pedem tanto, né? Então vamos só de pistolinha. Vamos embora. Tô com umas munição aqui. Na verdade, essa pistola, eu fui agora há pouco, antes de iniciar, eu fui no trader. Eu comprei um silenciador pra ela. Que é uma Glock. Eu tenho algumas pistolas ali. Tenho algumas armas guardadas também. Só que eu não tinha o carregador. Eu comprei dois carregadores e um silenciador pra ela. Pra gente andar hoje. Agora é o seguinte. Eu preciso ir... Eu preciso ir por aqui, né? Já apareceu outra base aqui, véi. E essa base não tava aqui, véi. Ela tá até com os murupados já, essa porra. Aí, vamos parar aqui, ó. Aqui é a área militar. Aqui pode ser que tenha alguma coisinha. Querendo ou não, tá na rota de passagem de players? Tá. Mas às vezes, mano... Às vezes não passaram aqui, né? Manda com arma na mão, vai aqui, né? Às vezes ninguém luteou. Ah, essa aqui eu acho que já luteou. É, tem munição de 12 ali, né? Ah, tem uma pedra de amolar aqui, véi. Munição de 9 milímetros. Talvez ninguém tenha luteado aqui, não. Talvez pelo fato de estar próximo a outro... Às bases... Todo mundo passa aqui e acha... Ah, já passaram aí. Olha aí! Que isso? Tá meio arruinado, mas já vai. Você sente... Na verdade, todos os lutes que estão nessa área aqui... Eles estão meio arruinados, né? Nem fodendo. Nem fodendo. O que que usa... Ah, não tem como recuperar 100% desse item, véio. Puts! Vocês estão ligados que esse guile é o mais caro do jogo, né? Provavelmente é um dos itens fora arma mais caro do jogo. Só que eu não consigo recuperar ele acima de 50% pra vender, né? Puts! Eu acabo de encontrar simplesmente um dos itens mais caros, só que ao mesmo tempo... Eu quero essas munição aqui. Só que ao mesmo tempo... Ah, essas botas aqui. Ao mesmo tempo que eu encontrei ele, ele vai estar valendo muito pouco porque ele está arruinado, né? Cara, só uma pergunta. Isso aí é o meu carro que está fazendo esse barulho? Não, o meu carro está desligado. Você tem um carro, um motor? Aqui eu já vim. Tá, tá, tá. Posso aceitar. Passaram nessa casa e não passaram nessas barracas? É sério, mano? Casa está aberta? Ok. Eu tenho... Eu não tenho kit de costura, né? Puts! Eu vou tentar achar a linha. Não vou voltar ali em casa. Se eu achar a linha, se eu achar os bagulhos, eu vou tentar consertar esse guilha aí para vender. Nossa, deu só uma leve lagada agora aqui, né? Joga para dentro do carro. Aí, deixa dentro do carro. Vamos embora. Já valeu ter parado aqui, ó. O que eu peguei ali? O pior é que eu não faço ideia de quanto vai estar valendo esse guilha, mano. Eu sei que se ele tivesse como consertar e deixar 100% Pô, eu não tenho ideia. Mas uns 2 mil deve dar. Porque se eu não estou enganado, cara... Eu não lembro o valor desse guilha. É 6 mil? 20 mil? 20 mil, né? Porra, eu não lembro quanto é que é. Eu não lembro, mas ele é caríssimo. O guilha rosa, a máscara rosa é a mais cara também. Tem gente de moto aqui. Eu vou evitar... Eu sei que eu tenho uma delegacia aqui. Mas eu vou evitar ir nesses locais que eu já fui, tá? Para não ficar uma coisa repetitiva. Vamos pegar novas áreas. Vamos ir para onde eu ainda não fui. Eu posso descer por aqui. Ali tem um bunker, né? Tem um bunker em B3 perto do Bot Camp. Que eu não fui naquele bunker. Aqui não vale a pena meter um... O louco ir ali. Primeiro vamos nessa área militar aqui. Que eu acho que é umas fábricas, né? Eu não faço ideia do que eu posso encontrar ali. Mas eu tenho certeza que ele tem até sentinelas. É. Eu acho que eu vou dar uma ampliada nessas áreas azuis aí. Para ter mais espaço de base. Não se preocupa quem mora em área azul. Porque não vai afetar onde está a sua base, tá? Só vai ampliar. Não é que eu vou mexer aonde ela está e de repente a sua base vai ficar fora da área. Não. Ela só vai ser ampliada. Para áreas mais planas, né? Porque eu vi que teve gente que pediu isso. Porque de repente tem locais dentro da zona que não são um território parelho para a construção de base. Tipo assim, ó. Cheio de calombo e morro e tal. E está dentro de uma área e infelizmente é ruim de fazer base. Esse é o local que eu cheguei. Eu estou louco ou lá está? Isso tem bagulho militar. Vamos dar um rolê aqui que eu quero ver essa área aqui. Eu não sei se aqui vai ser tão bom de loot. Mas por que que teria? Entre 4 a 5 sentinelas marcando esse local. Ah, tem loot militar ali, ó. Tem de 4 a 5 sentinelas marcando esse local, véi. Calma aí, meu querido. Onde deve ser o foco de loot aqui? Eu vejo caixas militar ali, mas... Esses containers aí tem coisa ali? Tem coisa militar ali também, ó. Tem uma entrada ali também. Cara, eu acho que eu consigo entrar por aqui e já dar um rolê ali naquelas caixas ali. Deixa eu só afastar a porta da parede. Deixa o carro aqui, ó. Caso eu precise entrar rápido no carro e sair, né? Eu acho que eu vou dar um rolê... Não, mas aí tu fica fechado, meu querido. Vai ficar aberto aí pra alguém chegar e sair de carro novo já? Cheio de loot atrás ainda? Fudeu. Me viu. Me viu, me viu, me viu. Me viu, mas não conseguiu me ver. Me viu, mas não conseguiu me ver. Me viu, mas não me viu. Ei. Ei. Vamos parar por aí. Ei, o que é isso? Ó, tá vindo outro aqui agora Fudeu Fudeu, gente Tô no meio de dois aqui Tô no meio de dois e tem zumbi aqui Volta pro teu trajeto, filho de rapariga Vai, 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 vai Vai pra lá, seu porra Tamanho desse caceta aí, mano O bicho me pega e eu tô ferrado, irmão Pensando num bicho que te arregaça Se te pegar Pô, tu vai ficar camperando, mano Tu fica vindo até onde Nenhum cantinho novinho Pasa que esse zumbi vai vir em nós Não? Olha aqui a dessa sentinela Até onde ela vai? Tá, tá vindo já Primeiro eu tenho que ver até onde ela vai Se eu não tô louco, lá em cima tem loot Não sei que tipo de loot tem lá em cima Mas é arriscaidíssimo ir lá, né Ali naquelas guaritas ali Que eu me lembro e dropa Dropa umas armas legais Já achei arma boa ali, velho Pô, mas eu fui moleque O jeito que eu entrei aqui, né Fudeu Corno lazarento Tem alguém morto ali, hein Cara, ele passou por cima do zumbi Ele matou o zumbi Cara, eu não sei se ele Foi ele Mas ele tá terminando de De sequela Buguei, buguei ele, ó Olha lá Tá em choque, paizão Tá em choque? Fica tranquilo Relaxa Tá em choque O queridão Pô, eu achei que ele ia até lá E não ia Simplesmente virar do nada O corno virou, mano E ele só precisa me acertar Uma bala pra me fuder, né Não, 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 não Parou, parou, parou Peguei uma 12 Não sabe que eu tô aqui Não sabe que eu tô aqui Não chega até aqui Porque não pula grade Se não chega até aqui Não me vê Peguei uma 12 E peguei o Night Vision Muito bom Pode ficar equipado Já dá uma grana legal aqui, já Temos uma proteção Pelo menos da Da Ranger comprada, já Acho que eu vou lá pela ponta Cadê o outro? Corno Cara, esse robô Ele tá me tirando pra palhaço Não é possível Ele tá camperando aqui, velho Olha que camper lazarenta, cara Camper ordinário Não vai deixar eu lutear, não, mano Vai pra lá, camper Caramba Vou lutear lá Os outros As caixas lá Esse camper aí Tá agrado em mim Agora ele não vai Não vai Não vai me deixar em paz Opa Tem mais alguém aí Que? Fudeu Não é possível Que ele me viu Nossa Tem que rezar pro outro Não vir aqui Se o outro vir aqui Fudeu Meu Deus Entra na minha casa Entra na minha vida Jesus amado, mano Eu jurei que ele ia vir em mim, cara Porque tem outro vindo aqui, ó Aí eu não ia poder ficar ali Se eu ficasse ali O daqui ia me ver, ó Maluco Que porra é essa, irmão? Eu jurei que tinha mais alguém Caralho Como é que ele me viu, velho? Que cor no lazarento, mano Tá com o olho do toba Piscante, é, ó Tá bem de visão, Zé Ruela Nossa senhora Foi por pouco, hein Quem lembra aquela vez Que eu fiquei embaixo Das pernas desse bicho aí Ele tentando tacar fogo em mim Hã? Vocês lembram aquela vez Que eu fiquei dando gibre nele? Eu não sei como eu saí vivo, cara Foi lindo Foi lá na represa Pô, se vocês assistiram O episódio da represa Vocês vão ver o que eu tô falando Caralho Um dia eu vou matar esse bicho, mano Relaxa Um dia eu vou ter condição De matar ele Pode é que ele não avisa Ele simplesmente vira E foda-se Parou Tá vindo de novo Não tem porquê Não tem porquê arriscar Não tem porquê arriscar Vamos na cautela Não tô com pressa Não tem porquê arriscar Não tem porquê Querer bancar o herói Eu vou lá naquela caixa Depois Pô, tem mais um monte De caixa lá do outro lado Dá pra ir Ficar agachado O problema É que eu não confio No algoritmo do jogo Quem me garante Que eu vou me abaixar Atrás da caixa Esse corno Não vai saber que eu tô ali E se ele ruxar Pra cima de mim Fudeu, mano As balas dele é Rebenta meu colete, mano Meu colete não tanca Tiro desse corno Até tanca um pouquinho Mas Deixa ele passar Poder Nossa, eu sempre aperto o S Que eu sempre faço essa cagada E lá Como é que eu faço pra ir lá É porque tem uma outra sentinela Que vem Não, ela não vem ali Nas costas, né Eu acho que eu consigo Passar pra lá E ficar no meio Daquelas caixas Sem ele me ver O problema é que Não é só ele Não me ver Esse outro Zé Aqui da direita Não pode me ver também E ali tem loot O que é isso? Ah, tem um bagulho aqui, mano Deixa eu ver Eu vou ter que analisar Primeiro pra ver Se tá seguro Eu tentar correr pra lá Passou Passou Um capo aqui na chã Dá pra ir Cipar Primeiro eu vou vir pra cá Esse bagulho aqui Não tem nada Caralho, zumbi Não sei por que Eu cliquei pra carregar Mas tudo bem Ah, não é possível Que ele agrou em mim Até buguei pra falha Não é possível Que esse corno Me viu, velho Ele me viu, tá Não só me viu Como sabe onde eu tô agora Ficou amarelinho Já me perdeu De vista Dá pra ir ali Ficar escondido Atrás da caixa Eu vou arriscar Vai, mano Vai embora Vai embora Ele já tá em alerta Esse é o problema Ele já tá com a luz amarela Já, eu acho Isso é padrão Ele ficar com aquela luz amarela Mas Esse pau Não precisa ficar aqui, não Aí Como, cara Você tá me vendo Olha isso Olha que hack do caramba Como é que você tá me vendo aqui, irmão É impossível É fisicamente impossível Você me ver aqui Não me vem essa com sensor Porque se fosse sensor Você tava atirando em mim agora Como que ele me viu aqui, cara Olha onde eu tô Não tem como Tá vendo porque Eu não confio no algoritmo Desse jogo, velho Essa porra me ver daqui Me mata, cara Ele não tá seguindo um padrão Ele não parou aqui Nossa, maljava militar Não, imbecil Não consigo pegar o java militar Não é possível Tu não vai fazer isso Cara, por que que a minha O java Simplesmente eu não consigo Pegar ela Ah, ela tá com coisa, né É por isso Eu quero crer que tu não vai atirar em mim Eu quero só crer que tu me perdeu de vista Me perdeu Vontade de meter bala, né Mas não adianta Não com essa arma Uma hora eu vou vir com um RPG aqui, meu amigo Eu vou descontar todos esses anos de ódio Que eu tenho desse bicho, velho De nunca poder bater de frente com ele É, pronto Posso esquecer que ali na frente tem outra sentinela Esses vagões de trem é bom pra se esconder delas Só que eu acho que o loot militar tava tudo ali, né Eu já vou vazar, mano Tem umas caixas que tá muito no meio ali Que eu não tô... Óbvio que ela me viu É claro que ela me viu E ela vai vir aqui Fudeu Eu não lembrava que aquela ali tava aberta Aí eu vou pegar E vou vazar, mano Aquelas caixas que tão no meio ali Eu não tô com muita confiança de ir lá tentar pegar, não Não tem pra quê também, né Ó o loot que tá vindo Tá, eu peguei o loot militar já Interessante Mas nada muito... Ué Ô Parou Meia volta Meia volta Meia... Corno Meia volta, corno Corno do caramba Pudeu Corno tá puto, véi Pô, e eu esqueci Tá de noite, né, gente Deixa eu meter um gama aqui pra nós O gama já tá no talo, véi O gama já tá no talo Isso é o gama máximo aí, tá Aquele corno lá também tá olhando pra cá Tá Ó, aqui tem bagulho médico Aí Pega os bagulhos, cara Mas que delay é esse pra pegar? Será que tá quase na hora de reiniciar já, véi Não dá pra confiar que eu tô safe aqui dentro Porque tem uma... Uma... Qualquer frestinha que tem aqui Aquele bicho me enxerga de lá Mete bala, véi Pensa num bicho que tem ódio no coração É aquele lá Opa Opa Armoninho Ai, coisa ruim E eu consigo subir ali, será? Tem algum me ver? Olha a cagada Olha eu morrendo igual um idiota aqui Ai, vai, 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 cara Cara, eu subi aqui pra isso É sério? O pior de tudo é que eu tenho que subir por aqui Abre a porta, irmão É sério? Essas balas eu nem vou pegar Agora tem que deixar aquele corno ir embora Pra eu poder sair daqui Senão ele atira em mim aqui também Vai achando que ele não tá me vendo aqui Ele mete uma bala no topo da minha cabeça aqui, ó Vou ficar até mais pra trás Pra não ter como ele me acertar aqui 335 pontos de fama, hein Eu acho que dentro dessas áreas assim Tu ganha mais XP por estar nessas áreas também, né Ou seja, pode ver que eu não tô matando muito zumbi Eu matei dois zumbis desde que eu cheguei nessa área aqui Porém Eu já subi 3, 4 pontos de fama Era 331 ou 332 no início Agora eu não lembro Ah, também não importa O importante é que eu já peguei uns lutizinhos militares Poderia pegar mais Tem umas outras áreas ali Mas eu acho que não é nada militar, né Não tem outras casas militar aqui, né Bebe aí essa água Ainda bem que eu peguei água fresca Pô, vou andar com esse cantil aí Ele é menor que aquela garrafa horrível Do nada cês tão aí, mano Que cês tão... Porra, que porra de rolê é isso aí que cês tão fazendo aí, mano Pô, eu tô até com munição já pra... Caso... Porra, tu não morre, não? Tô até com munição caso precise usar 12, né Bora 335 pontos de fama Faltam 5 O carro fica bem camufladinho Se não fosse esse bagulho em cima dele, né Cara, será que ali não tem... Um lantezinho bom de pegar, não? Deixa eu dar um rolê aqui Calma aí Porque às vezes aqui em cima Lembra que a primeira vez que eu joguei scan Eu entrei O primeiro lugar que eu lutei no scan foi esse aqui Calma, a sentinela é aqui, né Cara Eu vou te falar que eu consigo chegar na meiota lá, hein Só que a meiota é o seguinte É quando eles abrirem, né Aqui não tem Dá pra chegar naquele loot lá Ali não tem nada Tá, vambora, vambora Vamos procurar outras áreas Áreas mais tranquilas, né Que é onde a gente não arrisca morrer tipo um bunker Bem tranquilo pra entrar com uma porra de uma pistola, né Tá, a 12 agora Inclusive, 12, vem cá Já carrega tu aí Ué, calma Ah, eu joguei as balas no carro Vamos carregar essa 12 Deixar ela carregadinha no inventário Se eu precisar Eu só calhar a 12, meu amigo Joga pro carro Joga essa... Essa ojava aqui é mais bonita que a minha? Não, a minha é mais da hora, né Essa mira não dá pra botar na pistola, né Também não sei porquê Carregador de ump Vem, vem, vem Vem Vem, joga essa tranca pro carro Joga isso aqui pro carro Isso aqui pro carro É... Bolacha Isso aqui Depois se precisar a gente pega pra comer Guarda aí Mais munição da minha arma aqui Mais munição da minha arma Isso aqui é o que? 9mm? Vai Fica esse carregador aqui E vem pra cá Cadê? 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 20 balas da 12 Maravilha Carrega Aí Tamo grande Vambora Tô aqui Eu vou seguir a estradinha O que que é aqui em A2, mano? Eu tenho um mapa aqui No scan Onde eu consigo ver melhor Porque dá pra tu dar zoom no mapa Esse mapa do scan do jogo Tu não consegue dar zoom Tá? Eu tô aonde? Exatamente Eu tô aqui Mano Tem um bunker Tem um bunker Em A2 Mas é um bunker Que eu quero Deixa eu dar um rolê primeiro Nessa... Acho que isso aqui é uma pedreira Não sei exatamente o que que é Essa área aqui Mas eu vou ali primeiro Eu vou ali Eu vou ali mais pra conhecer mesmo O problema é que Eu vou ter que me embrenhar No meio do matagal aqui agora Gente, eu sei que tá escuro, tá? Deve tá meio ruim de enxergar Mas acontece, né? De vez em quando Fica escuro aí no jogo também, né? Cara Eu quero muito ver O que que é isso aqui Calma Vejo luzes ali na frente Isso aqui é área militar, né? Eu preciso urinar Não, acho que isso aqui é uma pedreira, não é? Rapaz Só por curiosidade Eu vou entrar pra ver O que a gente pode encontrar aqui na pedreira Quais os materiais? Será que a gente encontra ferramentas também por aí? Vou dar um rolê na pedreira Vamos ver o que que a gente pode encontrar Fica cal aí também Pra galera que tá começando no jogo Já saber o que tem aqui, né? Parece que são duas, né? Esses dois locais aqui Quando eu vejo no mapa ampliado com um zoom ali Parece É... A mesma coisa Eu não sei o que que pode ter aqui, tá? Eu não faço ideia Além de pedra Tijolo Deve ter bastante Zumbi Eu já vi que tem também É... Deixa eu dar uma... Aliviar Uh... Vem Vem Agora vai vir o consolo É agora É agora Opa Vem Vem Vai ser agora A pressão A pressão Aquele zumbi tá lá, ó Olha que ele Fica com medo Gosta pro consolo agora Vai Ah, não é possível, cara Pô, cara A série inteirinha Tu só Defecou uma lata de refri É sério? Nunca mais saiu nada Dez episódios, irmão Tá na hora, né? Pô, vou dar um tiro de doze Que é pra ver se De repente Vem uma hordinha, né? Não veio Não rolou Pô, aqui vai ter bastante Metal scrap Pelo visto, né? Vamos dar uma olhada Na pedreira, cara Ah, não precisa andar Mirado, cara Ah, eu peguei a pantufa Pelo amor de Deus, mano Faz a bosta dessa, não Joga essa pantufa fora Vodka Urso Ah, né Vamos levar O churras da galera Vai ter que ter Quero ver geral bêbado, mano Geral vai ficar bêbado Tomando vodka Quero nem saber Quero ver geral ficar louco Todo mundo pelado Se abraçando O quê? Calma, exagerei Vem cá O que tem aí pra nós? Não é possível Tem mais Tequila Caraca, aí Uh, gasoa Caraca Vamos tá grandão, hein, mano Eu vou botar o kit lá pra galera, hein Só falta o animal agora pra gente carnear, né Tá faltando Cadê esse zumbi aí? Ah, tá ali embaixo Oi, tia Oi É, pelo visto Não vai spawnar zumbi não, né O que temos aí? Metal scrap Aí tem essas Bancadas aqui Que eu não sei exatamente Pra que servem ainda, né Um dia eu vou descobrir Quem sabe um dia eu preciso usar Nossa Eu já senti o que eu vou encontrar aqui, tá Vou arrastar até pra cá Eu já vi que eu vou achar bastante Gasoa Não é possível Que dois locais que eu entro Já tem Gasoa avançada E a gasoa que não é avançada Mas é boa É melhor que é improvisada Se tiver bastante gasoa Me serve Já quero Caraca O kit está Está formando o kit aqui, ó Temos Vodka urso majestoso Temos tequila E agora temos Whisky Pô, e eu já tinha encontrado Bastante cerveja E não peguei, lembra? Devia ter pego também Pô, botar na mesa lá Pra galera se entortar, mano Mais gasoa Uh, cara Deixa eu falar um negócio Silenciador de pistola Eu sei que eu posso só arrastar, gente Tá Mas eu gosto de organizar Pra saber mais ou menos Tem Espaços no meu inventário Que eu já sei Aonde fica os loot que eu não quero E os loot que eu quero Por isso que eu organizo, tá, gente Tem a galera aqui Eu blequei que você fica organizando Porque eu já sei mais ou menos Aonde está O que presta E o que não presta Ou o que eu quero ficar E o que eu não quero ficar Só por isso Tijolo 336 pontos de fama É porque eu não tô Querendo caçar zumbi Assim, desesperadamente Mas se eu quisesse Eu já tinha pegado os Os quarentinha lá Saco de cimento Esse saco de cimento Eu vou levar pra botar no carro Eu vou levar Consigo O cara tá levando Um saco de cimento Na mochila Metal scrap Fazer uma base de pedra Esse aqui eu não lutei, né Mais gasou pra nós Bom, vamos mandar Vamos mandar Quanto mais gasou Melhor Uf Mandou E se eu te der uns tiros X9 Vem cá Beleza Que beleza Porra Do nada Que? Que? Tu tampou essa bala? A bala varou por dentro da mulher, velho Calma que ainda tem zumbi aqui Pô, mas que dificuldade que eu tenho De De sair Desse bagulho de combate, mano É só apertar V, pelo amor de Deus Mas será que tem coisa aí? Ah, essas casinhas aqui É só olhar Porque tá Tá dropando Gasua dos armários Se não Essa máscara de Olha aí Ah, limonada Pra galera que não bebe Tipo eu Eu vou na limonada Eu vou na limonada A limonada é minha, tá Já tô Já tô reservando a limonada pra mim Pô, açúcar Panela Eu já botei lá na nossa fogueira Inclusive, tá Na nossa churrasqueira Já tem lá E cimento Pô, aqui tá lotado de cimento Vou levar cimento Ah, se precisar de cimento Pelo visto Pelo visto Que é cimento É aqui o local Calma aí Vou levar dois sacos de cimento Pro carro Deixar guardado na base Vou deixar cimento Guardado na base Você vai me perguntar Blake, pra que isso aqui é cimento? Claro Em algum momento Na minha base Eu vou transformar ela de pedra Eu acho que cimento Não tenho certeza Se é um Dos Ingredientes que precisa Mas eu vou Vou levar Consegui levar um na mão? Não, isso aqui Isso aqui é saco de cascalho Cimento é isso aqui Tá, o saco de E agora, mano? Vou levar um saco de cascalho Na moral Cascalho serve exatamente Pra fazer o que no jogo? Maluco O server acabou de reiniciar E olha essa porra Olha essa porra, mano Do nada, cara Deixa eu descansar aqui O server acabou de reiniciar Aí eu entrei Vim largar os bagulhos no carro Aí um zumbizinho Agrou em mim Eu dei um tiro de 12 Não spawnou a horda Nem nada E começou a vir uma Caralhada de zumbi, cara Ah, ferimento leve Mas de qualquer jeito Vamos curar ele Cacete, mano Aquela hora Spawnou a horda Teoricamente era pra vir Um monte de zumbi Veio dois Agora que não spawnou a horda Veio um monte Não é só isso aqui, não, tá? Aqui tem quatro Mas tem pelo menos uns três Ali embaixo também Bom, como reiniciou o server Bom, eu poderia até Catar os lugares Que eu já passei de novo Mas aí não compensa, né? Ficar luteando duas vezes A mesma coisa, não A ideia até aqui Era só passar na pedreira Pra ver o que a gente Pode encontrar, né? Deixa eu ver o que mais Que tem de lute aí Deixa eu até carregar Minha 12 Bastante calcário, né? Aqui spawna cimento também Ou só calcário? Só pra tirar essa dúvida aí também Cascalho Calcário Não sei nem que eu tirei calcário, né? Cascalho spawna bastante também aqui Caraca, é bastante mesmo, né? É o local Pra conseguir cascalho É aqui na pedreira Cimento Eu vi só um Até o momento, né? TNT Cara, deixa eu te falar um negócio Eu não consigo carregar mais Isso aqui, não? Por que que eu não consigo Carregar mais de um? Eu não consigo pegar mais de um Cara Composto altamente explosivo Usado para romper paredes e portas Pode ser ativado Mesmo quando molhado Cara Eu tô com medo de correr com isso aqui No jogo O TNT Nossa Eu não quero ter a resposta O TNT É perigoso A ponto De explodir Se eu tiver correndo com ele Eu tô com medo De botar essa merda No meu carro, velho Será que eu encontro Uma basezinha Fora da safe zone? Será que alguém foi louco De colocar uma base Fora da safe zone? E por que que eu consigo Carregar só de um em um? Sendo que eu achei Três TNT Mano Cara E se eu boto Esse TNT No meu carro Essa merda não explode Não, gente Cara Eu tô com medo De botar isso aqui No carro Por que que eu não consigo Colocar esse bagulho aqui? O que que eu consigo Colocar nesse local? Amigo Deixa eu te contar uma coisa Eu coloquei TNT No bagulho do meu carro E se essa merda Resolve explodir? Eu tô no cagaço Agora, velho Eu tô no cagaço Eu não sei se Oi, 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 oi Do nada Do nada Do nada Oi Do nada Do nada Que isso? Que isso, cara? Olha lá, olha lá Os me desapareceram Eita, porra E agora Caraca Flicker do caramba Peraí Eu já passei aqui Por que que Spawno esse zumbi Agora, mano? Aí tem um lá Longe, lá Eu consigo Chamar ele pra cá Caralho Olha a variação Da bala Ele nem viu De onde ele tomou Caralho Você viu que ela bateu ali Bateu lá Que foda, velho Acabou a minha bala Ficar gastando Todas minhas balas daqui Tentando matar esse corno Pegou nele Pegou nele de novo Caralho A porra ainda, mano Calma Sai dessa posição de mira, amigão Vem aqui É, aproveita e Carrega aí a Pente vazio Maluco Eu tô Eu tô no cagaço Dessa TNT aí, velho Será que essa porra Não explode não, mano? Esse bagulho é Extremamente sensível, né? Ele é sensível Pode ser que Sei lá No jogo também seja E resolvem explodir Aí, você queria saber O que que tem Olha ali Olha o que eu achei aqui Olha o que Tá com motor, será? Ah Já vieram olhar Tá sem motor Um like aí, ó Aí, mano Podia, né? Podia tá com motorzinho, né? Tá com o cadeado Pô, foda que tá longe Do trader também, né? Podia montar um like Só de zoeira, mas Cara Então Eu acho que eu vou pegar Mais aquele TNT ali Eu vou pegar Mais um TNT Na verdade Eu vou levar todos, né? Agora o perigo Que eu devo Tá correndo Por carregar Essa imundícia aí Olha aí Motosserra Isso aqui eu vou levar Pra vender também Deve valer Alguma coisinha Dá minhas TNT De novo Ah As TNT sumiu, véi Era aqui que tinha, né? Ah Surrupiar As minhas TNT, véi Pelo menos uma Eu peguei Por que eu não consegui Pegar mais de uma? Se ela pesa Só um quilo Ah, sacanagem Ter desespawnado Daqui de dentro, véi Tava bugado Eu não consegui Pegar mais de uma, mano Sacanagem Oi, zumbi Tchau, zumbi Deve ter subido aí, né? Eu imbecil Tá, calma Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Calma, gente Calma, calma Não precisamos disso Ah, não é possível Não é possível Que eu vou ficar bugado aqui Eu vou morrer Eu vou morrer bugado Eu vou morrer bugado Eu vou morrer bugado Olha isso Eu não consigo sair daqui, cara Ah, jogo O que que é isso, jogo? Ah, não, não, não Olha lá Eu tô bugado dentro da parede, cara Eu vou morrer Eu vou morrer Consegui sair Nossa, fiquei fodidaço de vida Nossa, morri, mano Sai pra lá, zumbi do caralho Eu não consigo correr Fudeu Morri Estou sem munição Puta que pariu Vou morrer Jogo corno Eu não consigo bater no zumbi Vai Sai 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 Sai, zumbi do caralho Sai, zumbi do caralho Sai, zumbi do caralho Sai Me deixa, zumbi Que isso? Morre Nossa, esse ferimento é muito É muito fodido Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vai, 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 vai Se eu ficar com um de vida Já salva Mano, que porra foi essa, cara? Mano, eu fiquei muito fodido Eu buguei no canto, cara Meu boneco ficava assim, ó Caralho Eu não acredito que eu vou morrer, véi Não tem como sair daqui viva Eu tô com muito pouca vida Vai, cara Experimento C4, mano 14 de vida Nossa, fodeu Nem tem mais cura Não tem mais cura Fodeu Caralho, mano Não tem nem o que fazer Não tem nem o que fazer Tem nem o que fazer Vou morrer Nossa, sangramento fudido O pior sangramento foi Aí ficou o sangramento Não, tem mais um Sangramento C4 Um sangramento C2 Eu não tenho cura Eu não tenho cura Ah, velho Eu não acredito que eu vou morrer Por isso, cara Só que não tem nem como Pegar uma pedra Fazer uma faca E fazer bandagem, né Nossa, eu tomei uma ruim Muito fodida, véi Se desse tempo ainda Se desse tempo De fazer um milagre Se a minha saúde Parasse de coisar Deixa eu ver quanto de vida 11 de vida Se pá, dá Se pá, dá pra sair vivo Não vai dar, não Ah, tinha que dar, mano Esse ferimento aqui É o mais fudido Vai faltar só um pouquinho Vai estancar ele Vai estancar o mais fudido Estancou o mais fudido Ah, e aí Só tem mais um E o resto é bexiga cheia O que eu posso cortar, mano? Meu Deus Eu não tenho o que cortar Vou cortar minha jaqueta Foda-se Corta pra obter trapo Se eu sair vivo daqui É um milagre 9 de vida Mano, se eu sair vivo daqui É um milagre Corta a jaqueta Jaqueta Bom, ela só recupera Até 50% Mano, se eu sair vivo daqui É um milagre, cara Pô, que sacanagem, mano Muita sacanagem Vai, vai, vai Só mais um Só mais um Só mais um Nossa, tem mais dois ainda Vai, 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 vai 9 de vida Cara, eu fiquei com 9 de vida Gente, a tela tá preta e branca Porque é do jogo, tá? Mano, eu tive que sacrificar Muita coisa aqui agora Eu tô todo fudido Eu tô com 9 de vida Eu não ter morrido As balas acabou Eu comecei a atirar do jeito que dava Pra tentar Eu não sei nem como é que eu consegui Carregar a arma Eu consegui Eu carreguei a arma apanhando Apanhando A bala de 12 acabou Não tem mais bala de 12 Por isso que eu não consegui atirar com a 12 Mano Velho, eu vou subir minha facecão Um segundo pra vocês verem Eu vou subir minha facecão Um segundo pra vocês verem Se liga quanto machucado tem ali, velho 1, 2, 3, 4, 5, 6 machucado Desses 6 machucado Eu acho que 5 ou 4 É ser 4, velho É o machucado fudido, cara Mano do céu Aqui, ó Só fica bem alimentado agora Ah, não é possível Não, não, não Pelo amor de Deus Eu não tô ouvindo zumbi, né Carrega todas Todas os pentes possíveis De munição que eu tenho Tudo cooperou pra dar errado, né, mano Acabou minhas balas da pistola Acabou as Literalmente acabou a bala de 12 Aí eu não tinha outro carregador vazio Quando eu consegui atinar Carregar a pistola Carregar a pistola Carreguei a pistola Tinha pouca munição Maluco Pega esse óculos aí, velho Esse óculos de motoqueiro aí Carrega ele Vamos levar pra casa Maluco Eu quase fui, mano Eu já entrei em bunker Eu entrei nos lugares mais fodidos Até lá Não, nos mais fodidos não Na base naval, por exemplo Não fui ainda, aeroporto Nessa temporada, né Entrei nesses lugares Não teve perigo Aí eu entro num lugar Que teoricamente é um local Tranquilo E olha a merda que acontece, velho Você vai me perguntar Blake, o que você foi fazer ali? Eu fui tentar Ah, corta Eu fui Ah, peraí, peraí, peraí Eu tô sem camisa, né Equipa Rasguei minha camisa militar, velho Eu tive que fazer Esse O que que aconteceu? Exaustão Nossa, eu tô com exaustão Eu tô com pouco Baixou legal meu sangue Deixa eu te falar Nós ficamos muito fodidos Comecei MR aí Esse hambúrguer, né Cheeseburger Ah, eu tô Eu tô zoado, velho Tem uma vitamina pra dentro O problema é que Eu não era pra eu estar comendo Mas é que eu tô zoado, velho De bagulho Tô com a perna Eu deveria ter cuidado Pô, mas eu tô tendo cuidado, irmão Só que aí é o seguinte Eu não posso caminhar mais, então Eu vou ter que ficar parado É sério Tá terminando de curar Dois ferimentos, meu Como é que tamo de vida? Treze Tá terminando de curar Dois ferimentos Os dois C4 Que eu peguei, né Os ferimentos Que é categoria Fudida Ainda bem que eu tinha Aquele Aquele curativo Hemosstático ali, mano Aquele ali Me salvou Porque ele Tancou O primeiro sangramento Fudido que eu tinha Ele tancou quase todo Só ele Ainda bem Maluco Podia ter Vai curar um Vai curar um Vai curar um Já vai curar Vai terminar Aí já vai ter outro Vai terminar os dois Tô recuperando de exaustão também Calma, meu querido Calma, calma Eu sei que tá foda Mano, eu vou pro carro Pra gente ir pro trader já Chega de emoção Quase fui, cara Pro trader não, né Putz O trader eu vou ter que ir a pé Agora que eu me lembrei Eu vou ter que ir na base E ir pro trader a pé Ou eu posso É, de qualquer jeito Eu teria que fazer Duas viagens, né É, eu pensei em ir de carro Bota uma tranca no carro lá, né Mas de qualquer jeito Eu vou ter que ir a pé Tá Teoricamente Todos os ferimentos Já estão Em recuperação Tanto que eu já tô com 16% de vida Eu não sei porque Que a minha perna tá fudida Sendo que Eu tô com um machucado Só da cintura pra cima Ó, não tem mais munição De 12, velho Caraca Nós tomamos uma ruim, cara Eu tô com A minha exaustão Tá fudida É, taxa de mudança De exaustão Tá aumentando muito Com o que eu tô fazendo Acho que também é porque Pô, não é peso, né Nem que eu posso Tirar isso da mochila E colocar aqui, né Nossa Fiquei muito ferrado Mano Estou sentindo dor Toma mais um anal aí Poderia tomar um Leveu um analgésico Caiu no chão Porque eu rasguei a camisa Eu não peguei, né Eu não peguei Caiu no chão Meu anal, velho Puta merda Eu não vou lá buscar Dani Só tenho mais em casa Ué, já melhorei Já posso correr Calma, se eu posso correr Eu vou lá buscar Não sei se vai tá lá ainda Mas eu vou tentar pegar Já liberou pra eu correr 21% de vida Vamos lá Vamos tentar pegar Tá aqui, né Onde eu cortei a... Foi no desespero, velho E foi o desespero que salvou, né Porque por... Cara, se eu demorasse mal um pouquinho Ué Era pra tá aqui, né Peraí Quando eu cortei a camisa Ele vai pro saco? Ah, o analgésico foi pro saco, então A vitamina tava acabando, mas... Caraca, velho Não superei ainda o trauma De quase ter ido de berço De uma forma tão burra Burra não, né Burra? Não sei se é o melhor termo Porque eu fui esperto Eu tentei subir pra cima da casa Só que... Como o zumbi tava colado em mim Ele me pressionou na parede Eu não consegui subir Teve momentos que o meu boneco Até foi lá pra cima E voltou de novo Foi um bug bizarro ali Que eu fiquei... Meio que no limbo, né Gente, tive que parar aqui Tive uma notícia meio triste Os meus ferimentos Estão ficando infectados Nossa, velho E agora? Mano Eu vou ter que ir em casa Pegar remédio E trocar as minhas bandagens Mudeu Aí eu volto de moto no trader Eu vou pra casa, cara Não adianta eu querer comprar o carro Se eu morrer agora, né Nossa Os meus remédios Antibióticos Analgésicos Tudo Tá tudo na base Tem... É... Nem lembro mais quais remédios eu tenho Mas eu acho que eu tenho um de cada Pelo menos eu tenho Vamos correr em casa Então, velho Maluco O bagulho tá... Tá sincero hoje, tá? A morte ela tá tentando Ela não me levou lá Não conseguiu Só que ela não cansou Ela só recuou pra vir mais forte Agora ela veio com uma infecção Vocês vão ver depois Que eu vou mostrar ali Estou me... Estou sentindo um pouco de frio Ih, rapaz Esse bicho tá pegando febre já Eita, mano Tá ficando perigoso isso aqui, cara Eu já tô com 343 pontos de fama E nem posso ir no trader agora Vou ir de moto Vamos por aqui Pegando um atalho Já vou pegar essa estrada Aqui na frente já Isso, vambora Vambora pela estradinha agora Calma, 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 calma Pô, eu esqueci, gente Eu preciso ir de carro Até o trader, mano Porra, eu falo que eu vou ir de moto Mas eu esqueço Os bagulho tá aqui A não ser que eu consiga Colocar tudo na mochila E levar de moto Vou ter que tentar Fazer isso, inclusive Vai, cara Vou ter que procurar Meus remédios agora Fodeu Nossa, eu vou me medicar Loucamente aqui Eu acho que ficou remédio Aqui nessas caixas, né O que tem de remédio aí Que eu posso pegar? Me dá esse leite aí já Me dá esse leite Nossa, o kit de costura Eu tenho o kit de costura Que eu peguei no vídeo anterior, né Toma analgésico Come um Inclusive Me dá ele aqui E já deixa ele aqui agora Aí Analgésico Analgésico Álcool isopropílico Não, eu quero as bandagens Tá, mas já me dá esse álcool isopropílico Aqui Porque se precisar Lavar a bandagem Aqui a gente já Já faz isso também O que mais que eu tenho? Alguma coisa de cura aí? Não? Tem uma AK Tem uma AK-47 Pra vender também, né Agora que eu me lembrei Tu tá aí Vai Vou te levar pra vender Esse taco aqui Eu posso vender também O que mais? Não mais nada? Tá Fecha a porta aí Vem cá Infecção Duas infecções Tá quase curando Tá Como é que eu trato Essa infecção agora, mano? Porque Não tem como eu limpar Mais as bandagens Tem remover curativo Eu acho que não era uma boa ideia Eu fazer isso, né Tô removendo curativo Tá todos curativo fudido Ferimento com sangue Cadê a minha bandagem? Tratar Não, não Tratar Dá pra passar isso aqui No bagulho? Dá Dá pra passar álcool E eu tô sangrando E eu continuo sangrando E eu vou lá pegar a bandagem limpa Calma Eu tenho bandagem aqui Acho que tá nesse baú aqui Nessa Nesse coisa aqui Tá Pega esse ferimento Vou ter que meter duas bandagens nele Porque ele é C2 Pô Não tem muita bandagem não, cara Tá Caii Pô Eu vou ter que meter mais uma Como é que eu limpo isso aqui? Como é que eu limpo essa bandagem aqui? Tratar Lavar Dá pra lavar na água ali? Dá pra lavar aqui na água? Nossa Primeira coisa que eu tô fazendo É tentar me salvar, velho Pra depois pensar em comprar carro Ou qualquer outra coisa Vai, 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 vai Uma porra de uma pereba Em 30 locais diferentes Sai daí, mano Deixa eu ver Nossa, não vou ter como levar tudo, velho Negativo A motosserra vai ficar Eu vou botar essa arma aqui pra levar Me dá essa trinca Preciso dela Leva pra vender Isso aqui Isso aqui não vai dar pra ir Joga essa faca fora Bandagem É Eu tinha que trocar Mas não vai dar pra trocar a bandagem Eu posso levar um colete E vender ele Isso E deixar o meu no carro, né? Ué Onde é que foi esse colete? Equipa Equipa ele Deixa o meu no carro E na volta eu pego o meu colete daqui Leva isso aqui pra vender Isso aqui tem que ir pra vender também Posso equipar também ele se eu quiser Leva pra vender Analgésico Pô, eu só tenho porcaria, mano Tem mais uma bandagem aqui Já dá pra trocar mais uma O que mais que tem pra vender? Pô, e essa dinamite? Quanto será que vale lá? Tem como vender, será? Eu vou andar com essa porra aí, mano Vende E é isso aí Carregador Carregador Binóculo Acho que dá pra vender Essa arma deve dar pra vender também Vai levar até esse pack de bala, hein? Munição de 38 Leva Munição de 9mm traçante Não Vou pegar mais uma arma E eu vou de moto, mano Eu vou de moto lá Eu preciso comprar antibiótico, velho Como é que eu não tenho antibiótico na base, velho? Porra é essa, irmão? Que loucura é essa? Leva essa arma pra vender Aí, fodeu Leva Tem uma 12 ali também Que eu posso levar pra vender Essa aljava Eu consigo botar em algum outro canto aqui? Não, né? Foda que eu tô de aljava, né? Se eu levar essa aljava aqui M16 Tá, essas outras aqui Nenhuma eu quero vender Apenas aquela Perdão, não é essa É essa Gente, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá Eu vou ter que ir Eu vou de moto Antes que eu não consiga nem ir Eu preciso comprar Urgente Antibiótico Que eu acho que é só isso que vai me salvar, né? Bom, galera Seguinte Deixa eu ver quanto que tá A Ranger rapidão aqui Deixa eu ver Liberou pra nós, né? Quanto que tá a Ranger? Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Tem pra vender? Tem pra vender? 55.900 Deixa eu ver se tem pra vender Tem pra vender 55.900 Esse é o valor dela Ok É isso Comprei Cadê minha Ranger? Apareceu na garagem? Tá, tá aqui na garagem Agora eu faço o seguinte Ah, ela já vem com uma tranca? Ah, já vem com tranca Rápido, 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 rápido Rápido que eu vou ter que deixar Eu vou ter que levar minha moto Ou eu vou de Ranger de volta E pego minha moto Enfim Deixa a Ranger aqui Comprei ela Só que agora nem é mais O desespero Nem é por ela É cadê o médico? O médico é lá, né? É, só não pode deixar aberto, né? Pode deixar aberto, meu querido Que aí tu Aí tu pede pra dar B.O. Eu tô com umas 4 infecções São 5 infecções já Mano Eu vou ter que tomar antibiótico Pra ver se cura Eu não sei se eu vou conseguir Me curar e sair vivo, tá? Cara, seguinte Remédio Urgente É... O que que tu tem? Não, não Não é possível que tu não tenha O que eu tô precisando Cartela de antibiótico 2 mil e pouco Meu Deus É caro pra cacete Mano Quanto dinheiro eu tenho? Eu nem tenho esse dinheiro Nossa, eu nem tenho esse dinheiro Eu vou ter que primeiro vender coisa Maluco Eu tô muito ferrado, cara Eu vou ter que vender bagulho primeiro Pra depois poder vir aqui Eu nem vou poder tunar minha Ranger hoje, tá? Esqueçam tunar a Ranger hoje, gente Não vai dar Não vai dar O meu foco é sair vivo Meu foco é sair vivo daqui hoje Tá É... Eu tenho bandagem pra trocar E não troquei também, né? Pô, eu vou vender essa TNT Dane-se Mil e pouco Haha Nossa Tá arruinado, né? Ele... Zero reais Meu Deus Essa arma tá valendo 2,700, cara Caralho 2,700 Leva esse silenciador Leva essas balas Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui é de UMP, né? Porra, 25? Tô pagando isso aqui? Leva É, o que mais que eu tenho pra vender? É isso, né? Pô, tinha remédio pra vender pro cara e não vendi Ah, eu tenho que vender o coletão também Vende o coletão Pô, vai dar 6 mil e pouco Qual que tá zerado? O binóculo Binóculo aí Eu vou te falar Não quero nada com esse porra de binóculo aí também É... Que mais? Que mais? Que mais? Mais nada, né? Mais nada Tá Vambora Vambora Vambora, vambora, vambora Vamos lá comprar o bagulho Cara, que desespero, velho Será que cura, velho? Será que cura, mano? E se não curar? Vem cá Será que trata, né? Pô, eu espero Que analgésico, cara Quase tu compra errado Antibiótico Compra um Vem cá Caro pra cacete Come Vamos ver minha infecção Vamos ver Deixa eu ver como é que tá a minha situação Tá Eu tomei esse bagulho A minha imunidade subiu Sistema... Ó O sistema imunológico subiu legal Vou tirar face-cut pra vocês verem aí Ele tava em 100% Cento e poucos por cento Deixa eu jogar lá pra cima agora, tá? Ó Ele tava em cento e poucos por cento Agora bota ali, ó 812 814 919 954 Caralho, curou toda Tá curando toda a minha infecção Um comprimido Mano Foi os dois mil reais Mais bem gasto Da minha vida nesse jogo Eu achei que eu tinha escapado da morte Eu não vendi o colete Ah, é por causa do binóculo Eu achei que eu tinha escapado da morte Quando na verdade Mano A morte só tinha se camuflado Ordinária Veio 4, 5 infecção Mano Eu deveria ter cuidado É, eu deveria ter cuidado mesmo Eu tenho É, não tem mais nenhum infecção Já era Já era A gente tá Não tem Não preciso nem trocar a bandagem mais Cara A partir de hoje Eu não sei o porquê Eu não sei o que eu fiz Eu devo ter vendido sem querer O... A minha cartela Eu tinha uma caixa Uma caixa de antibiótico Não é nem... É o mais caro que tem Eu encontrei aquela vez Que eu fui na... No hospital lá E tava comigo Aí agora Hoje eu não estava com ela Eu estava com analgésico E com vitaminas E eu joguei fora sem querer Na verdade porque eu... Foi no desespero Dane-se Ali não tinha muito o que fazer não Mano Era desespero Ou era rápido Ou morria Né Aí Consegui pegar 5,700 ainda E de repente dá pra comprar umas coisinhas pra Ranger Mano Que loucura Que loucura que foi isso aqui hoje Tá Foi doideira Eu estar vivo agora Eu já estou muito feliz Senhores Muito feliz Vamos lá Vamos comprar A porta Vou comprar a outra porta Mano Isso aqui é ok Vai aonde? Isso aqui é a de trás, né? Não vai dar pra comprar todas É um pecado Eu não poder comprar todas Quanto que deu isso aí já? Esse carrinho tá em 5 e... 5,300 Eu tenho 5,700 Blindagem Tá certo Compre Tiro Pô Isso aqui Mano Isso aqui é vida Isso aqui anda comigo agora Esse é o meu melhor amigo Cara Eu quase morri De bobeira Ah Eu não tô com Putz Eu não tô com macaco agora Agora que eu me lembrei Mas eu posso guardar E eu posso comprar um macaco Aqui também, né? Ou não? É tão caro assim o macaco A ponto de eu não poder comprar? Deixa eu ver É melhor tirar esses bagulhos Da Ranger daqui, né? Só por segurança Chega alguém aí Já leva, né? Mano Eu esqueci de pegar o macaco Que? Não cabe? E agora? Vou ter que dar um jeito De comprar um macaco, velho Não tem jeito Vou ter que dar Peraí Eu consigo Nem preciso do macaco Eu consigo fazer isso aqui, né? Eu consigo botar ela aqui Levantar ela aqui, né? Hum Agora que eu lembrei Ainda bem que eu testei isso No vídeo anterior Que foi o do carro lá O... O... Tá Tá Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser assim Não tem problema Pode ser assim A gente consegue Empurrar ela até ali O problema vai ser Parar certinho ali, né? Alguém deixou Alguma coisa no chão Uma linha azul Que eu vou ver Ah, uma mochila Pra trás Tem como fazer Serviço aí nele? Fazer manutenção Da veículo Aí Perfeito Galera Galera Eu acabo de perceber Duas coisas Que eu tô com duas armas Pra vender Mas nem é só isso Tudo que tu vai instalar Ali É pago, mano Tu tem que pagar Pra instalar o bagulho ali Eu nem me liguei nisso Eu tava perdendo dinheiro Instalando os bagulho E não sabia Agora eu vou ter que fazer dinheiro aqui Isso Pra poder Ir lá e pagar O cara que instala Era mais fácil Eu ter comprado Então Um macaco Deixa eu ver Quanto que tá um macaco aí, mano Ferramenta Quanto você tem aí? Calma aí Tá mil e pouco Não 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 sai mais barato não Agora que eu já gastei Não sai mais barato Ele cobra 100 pila Pra instalar Aqui E é eu que faço o serviço Mas é o cara Que ganha dinheiro Aí é foda, né, mano? Aí eu não tô entendendo Isso aí, cara Isso daqui é o quê? Essa daqui É a porta traseira direita Aqui Maluco Olha as ideias desse cara, mano Eu que faço o serviço Ele tá cobrando Só porque ele alugou o bagulho Porta frontal direita 251 Meu Deus Tu é careiro, hein, véi? Aí Pega aí E vamos botar lá na parte de trás Pelo menos Ah, dá pra comprar o bagageiro Da parte de cima também Taca aí Ah, tem as proteções de roda da Ranger É gigantesca A de trás, né? Olha lá Quanto que eu fiquei? Dois mil e pouco Os preços não são negociáveis O que é a parte de trás dela aí? Isso aqui é a parte de trás dela? Mil e pouco Pega uma E aqui as partes normais dela, né? Pega essa blindagem Aí tem duas de roda Essa blindagem de roda aqui É diferente ela, né? Acho que eu vou meter Essa blindagem de roda aqui Fronteira direita E a fronteira esquerda E a fronteira esquerda Não consigo pegar um desses aqui Não, né? Vou comprar só esse aqui Comprei Esse vai atrás? Não Onde que vai? Ah, esse aqui vai no vidro ali Você não sabia? Instala aí 250 Aí Tá Pode encerrar a serviço agora Nossa Que desespero, velho Pô No próximo episódio Eu termino As blindagens dela, tá? Pô, mas ficou maneiro Aí Tem muita blindagem Pra colocar nessa Ranger ainda Nossa Tem muita blindagem O que que você entrou? O que que você entrou aí, mano? Vai pra posição 1 aí, vai Aí Ó lá Para aqui Desce do carro agora Pra fechar aquela porta Pô, ela vai ficar bonitona, hein, cara? Quando tiver com todas as blindagens E eu gostei desse amarelão dela, cara Talvez eu meta só uns detalhezinhos Mais simples nela Pra ver depois Opa Alguém tá falando comigo Como é que fala nesse canto? Opa Cara Não há dúvida aí Não sei se tu conhece Conhece De configuração Mas eu acredito Depende Depende do que? PC? É Tipo assim Sumiu Os atalhos Que eu tinha Na tela, sabe? Ah, tô ligado Pô, pior que eu não lembro o comando Pra... Aí Tá Perdi O mapa Perdi tudo Não aparece Pra mim Ajudar o cara Ajudar o cara aqui, gente Não lembro qual é o comando Ajudar um rapaz ali Acabei clicando Numa treca aqui Eu não sei qual Sumiu Tu quer que eu bote Trunk, é isso? Não Fecha Fecha só as portas Ah, tá Que não tá aparecendo Pra me fechar Aí, prontinho Ô, valeu Agradecer Só isso? Só isso, meu querido Valeu Agradecer Valeu Ah, eu entendi Ele não conseguia fechar A porta do Do veículo Porque ele sumiu O HUD dele Aí ele não tá enxergando Não aparece o comando Então ele não consegue Fechar a porta do carro Aí agora ele colocou Eu fechei a porta do carro Pra ele Ele colocou a tranca Agora É só ele arrumar A questão do Cara, onde é que tá minha moto? Ah, minha moto tá lá Do outro lado Do bagulho, velho Seguinte Eu vou Eu vou de carro Depois eu busco a minha moto Eu vou levar o carro Pra casa agora E aí no próximo episódio A gente sai Vai sair pra juntar a grana Obviamente vai farmar Vai entrar em locais É... Mais... É, locais que eu não fui ainda E locais principalmente militares, né? Não sei ainda se eu vou entrar Em zona PVP Talvez o aeroporto Eu acho que era uma boa A gente ir agora Vamos ver o que eu vou fazer No próximo episódio Mas É pra buscar a grana Pra terminar E de tunar A nossa Ranger Pô, bonitona ela Esse detalhezinho Do lado ali Com aquela carinha Ficou maneiro, né? Hoje foi sofrido demais Gente, deixa o like aí Pra mais conteúdos de scan Até o próximo Valeu, tamo junto Pra casa A salvo, né?